Agora vamos falar um pouco do maior concurso transformista do Brasil, o Miss Gay Brasil 2024. Essa, gente, é a 42ª edição do evento que nasceu em Juiz de Fora, lá na nossa cidade, né, lá na Zona da Mata. A primeira edição aconteceu em 1976, quando o cabeleireiro Francisco Mota deu vida aí ao Miss Gay, Miss Brasil Gay. A competição reúne, olha só, 27 candidatas, sendo 26 representando os estados brasileiros e uma representando o Distrito Federal. Sendo um competidor eleito o mais belo transformista do Brasil. O evento é conhecido internacionalmente, tendo inclusive sido registrado como patrimônio imaterial de Juiz de Fora no ano de 2007. Olha só que legal. Vamos conversar, né, com o organizador do Miss Gay Brasil 2024, pra saber como que é esse concurso, como que tá o preparativo, né, e pra saber também mais desse evento que acontece amanhã, sábado, dia 17 de agosto. Michel já está na tela, Michel Bruce fala com a gente pela internet. Pelo que eu tô vendo aí, Michel, você está no local do evento, né, bem-vindo aqui ao Fala Minas. Oi, Luciano, oi telespectadores, boa tarde. Eu quis fazer daqui, né, de onde vai ser a grande noite amanhã, estar ao vivo com vocês, pra poder mostrar um pouco dessa nossa infraestrutura que a gente tá fazendo aqui no ginásio, no mundo fora. E eu quero saber, Michel, esse é um ano atípico, né, porque não era feito aí no ginásio, né, então vocês acreditam que o evento vai ser ainda mais espetacular? Com certeza. Quando o Chiquinho, né, ele faz essa ideia, ele tem essa ideia, o que o Chiquinho fazia antes, lá, antes de 1976? Ele ia no Maracanãzinho junto com seus amigos pra ver o concurso da Miss Brasil, né, e quando voltava pra Juiz de Fora, assim, ele chamava os amigos pra ir na casa dele, pra cada um representar o Estado, e nessa brincadeira, isso foi depois pra uma escola de samba, em Juiz de Fora, a escola de samba, a casa dele ficou pequena pra receber os amigos, a escola de samba ficou pequena, e aí ele foi pro ginásio aqui, em Juiz de Fora. Só que quando nós tivemos aquele incidente na Boate Kiss, os protocolos, né, de segurança, do ginásio até então que fazia, teve que ser mudado, então, desde então, não se conseguia mais fazer no ginásio. Agora, Juiz de Fora tem um ginásio poliesportivo maravilhoso, tá novinho, e aí nós decidimos vir pra cá, pra fazer esse evento igual a essência dele mesmo. Ô, Michel, e conta pra gente, né, vocês estão aí nessa correria, né, pra finalizar, deixar tudo preparado, aí eu fico muito feliz que vocês deram um espacinho pra estar com a gente aqui no Fala Minas, né, apesar dessa última hora aí, né, esses detalhes finais aí, mas me conta, como que funciona, né, o concurso, né, tem algumas regras bem sérias aí que devem ser seguidas, né? É, a gente tem um regulamento bem rigoroso, né, pra que a gente, porque é um concurso, né, dentro, então, assim, a gente tá falando aqui de sonhos, as meninas que vêm pra cá, só pra você ter uma ideia, foram mais de 420 municípios, espalhados pelo Brasil inteiro, concorrendo nos estaduais, pras 27 chegar aqui pra gente ter uma, então existe muito sonho nisso, então, pra que haja uma imparcialidade, pra que a gente haja com a maior transparência, existe um regulamento, um regimento, onde que elas precisam ter todos os quesitos necessários, não pode ter nenhuma intervenção cirúrgica, né, ela não pode ter prótese de silicone, ela precisa, como é um concurso de transformismo, os candidatos, né, que serão candidatas, precisam ter um comportamento masculino durante a vida, né, um comportamento de menino, pra que sim fazer o transformismo e se transformar numa mulher. É, gente, é sério, né, porque tem que se elevar, tem que ter um regulamento muito sério, né, pra poder ser um concurso que ele é, né, que ele chegou hoje, então ele já é até reconhecido internacionalmente, então, eu acho que, acredito que é por essa seriedade que o concurso é tão valorizado assim também, né, Michel? É, nós em 2007 conquistamos um patrimônio material do município, fomos registrados no IFAM, agora a gente tá fazendo um trabalho pro reconhecimento de patrimônio material do Estado de Minas Gerais, e o nosso objetivo é ser um patrimônio material do Brasil, a gente tá trabalhando pra isso, como é uma história que envolve muitos sonhos, e é legal ver essa questão, porque as pessoas vêm pra cá e veem o Brasil gay, né, acredito que é só um evento aqui de um dia, mas não, tem 27 outros concursos acontecendo durante o ano, então, existem regiões, existem estados do Brasil que fazem as suas seletivas de cidades mesmo pra poder, enfim, ir pro regional, pro empírico nacional. Então, assim, temos o Brasil gay, a gente também faz a transmissão simultânea, ao vivo, pelo nosso canal do YouTube, e aí nós temos uma grande participação e audiência internacional, muitos na Europa, concentrados na Europa, assistindo o nosso evento e também nos Estados Unidos. E o legal também, eu acredito que o quanto esse evento, né, ele impacta na economia aí de Juiz de Fora. Bastante coisa, sabe, Lúcia, a nossa estimativa esse ano, claro que não é só o Miss Brasil gay, né, o Miss Brasil gay, ele surge em 77, em 98 surge o Rainbow Fest Brasil, em 2000, em Juiz de Fora tem a primeira lei rosa, né, a lei 9791, que pune qualquer ato discriminatório, e a partir do ano de 2002, a gente começa, em 2001, a gente começa a ter a parada do orgulho LGBT aqui na cidade. Então, todos esses eventos, juntos, né, a gente consegue trabalhar um turismo que injeta na economia local em torno de 7 milhões de reais em 3 dias na cidade. O evento a partir de amanhã, né, que horário começa essa festa, esse espetáculo aí? Amanhã, aqui no ginásio, os portões serão abertos às 18 horas, a gente começa a Galeria da Beleza, que são as pessoas notórias, né, convidadas, pra passar ali por volta de umas 7 e meia, e às 8 horas em ponto, a gente vai começar o concurso, porque aqui a gente, por exemplo, tem a pontualidade. Então, aqui a gente, 8 horas em ponto, a gente vai iniciar o nosso concurso com as candidatas. E aí a gente vai ficar de olho daqui, Michel, pra acompanhar lá nas redes sociais, né, quem será, então, né, a vencedora aí, né, que vai levar esse título deste ano, viu? Eu quero aproveitar, parabenizar, a gente tá acompanhando as imagens, né, de edições anteriores que vocês encaminharam pra gente, a assessoria do evento encaminhou pra gente. É belíssimo, eu acredito que aí nos ginásios vai ser tão bem, tão belo quanto essa edição de 2023. E desejar parabéns aí pra vocês por esse trabalho aí, que vocês continuem, né, e que tenham esse reconhecimento estadual em breve, viu? Obrigado, Luísa. É, quero deixar também um aviso pra todos os telespectadores que estão aqui em Juiz de Fora assistindo a gente, né, que nós vamos ter ônibus direto saindo ali da Itamar Franco, perto do Procon. A gente vai ter linhas exclusivas trazendo aqui pro Vinágio, e depois na volta também pro Retorno pra Cidade. Então, você que tá por aqui, mesmo que você esteja da região e quer vir pra Juiz de Fora, ainda tem tempo. Só quem tá vindo de fora não tem mais hotel. Os hotéis estão todos esgotados na cidade, a capacidade de hoteleiro tá em 100%, e quem tá aqui na nossa região pode vir pra cá, que vai ser muito bem recebido nessa nossa arena aqui magnífica de sonhos. É isso, Michel, parabéns, bom trabalho pra vocês aí, que eu ainda acredito que tenha muito trabalho pela frente, e amanhã bom espetáculo aí pra vocês, bom concurso, tá bom? Um abraço. Beijo, tchau. Olha só, eu achei maravilhoso isso, ele falar com a gente, lá direto, né, do espetáculo, lá no ginásio municipal jornalista Antônio Marcos, aí em Juiz de Fora, porque pra mostrar, né, já pra mostrar esse clima de como tá sendo preparado o evento, tá bom? Lembrando então que, olha, eles estão em busca aí do reconhecimento, né, estadual. Já tem lá como patrimônio material de Juiz de Fora, eu tenho certeza que vai sim receber esse reconhecimento estadual, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho